Abra a porta! Abra logo essa porta! Já estou indo! Agora eu pego! Irmã! Você está lindo! Ai meu Deus! Oh, Deus do céu! Está tonto! Venha, venha comigo que eu lhe darei uma xícara de café preto. Pronto, eu vou voltar com seu cafezinho em um instante. Uma ou duas? Eu quero duas! Duas? Ok! Uma ou duas! Aqui está o seu cafezinho! Quero uma ou duas? Assim já é demais! Oh meu Deus! Ele perdeu a cabeça! Dei uma mancada! Espere, Emma! Espere! Sinto muito! Abra a porta, Emma! Não se aproxime de mim! Eu estou vendo você!